Faltam duas semanas para entregar o imposto de renda e para quem ainda não enviou a declaração, a Receita Federal alerta sobre a cobrança de multa e juros. Para a perita judicial Jaqueline Tirotti, foi bem-vinda a decisão do governo de estender por um mês o prazo para entrega da declaração. Foi maravilhoso, porque se não tivesse essa extensão do prazo, eu não conseguiria organizar toda a documentação. Muita gente deixou para a última hora e quem ainda não se organizou, é importante correr para não pagar multa, que varia de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitada a 20% do valor do imposto de renda. Para esse contador, os contribuintes devem fugir da multa, que no mínimo é de R$ 165,74. Ele, inclusive, orienta que a declaração seja entregue mesmo que incompleta. É interessante que você mantenha e guarde todas as suas notas fiscais para ter um controle. Quem acha que 15 dias é pouco tempo ainda, o importante é que você envie a sua declaração. Você ainda vai ter um prazo para poder retificar essa declaração e, dessa forma, você não vai estar incorrendo nenhuma multa e nenhum juros. Entre as novidades deste ano, está a possibilidade de receber a restituição ou pagar os valores devidos via PIX. Neste caso, é só preencher o espaço que pede a chave da conta bancária. Mas antes de chegar a essa parte final do questionário, é preciso checar se todos os ganhos foram declarados. O que é o ganho de capital? É você vender algum bem num valor superior ao que você comprou. Então, você tem que apurar ali um ganho de capital. Havendo o ganho de capital, você está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Se você operou em bolsa de valores, de qualquer valor, também está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda.